Fala galera, boa sexta-feira, acabei de voltar do aeroporto, boas novidades pra todo mundo, tá? Pra galera que curte acaradisco, olha só o tamanho dos pratos que eu trouxe Réquio, diretamente lá do Iamundá Olha que coisa linda! Então pessoal, são 30 peixes, ó Tem essa caixa aqui, e tem mais outra lá dentro que eu já abri, já botei pra poder soltar, tá? Então, pra quem gosta de disco selvagem, deixe top E agora, isso aqui, ó Quem não conhece, dá um Google pra conhecer Isso aqui chama-se Tátia Orca, é um bagrinho que não cresce E parece mesmo, lembra mesmo uma baleia orca, as cores, né? O canal do Mr. Berta tem vídeo falando sobre ele, tá? Então, é um peixinho que é muito difícil de achar Esse peixe só teve na loja uma vez, quase uns dois anos atrás E desde então o pessoal fica me perturbando, querendo que eu arrumasse Tátia Orca Eu não consegui arrumar, dessa vez consegui Trouxe umas cento e... tantas, cento e trinta, tá Tátia Orca, tá? Espero que fique um bom tempo aí na loja E aproveita, porque depois sabe sei lá quando vai ter de novo, tá bom? Então, um abraço, vou lá soltar essa galera, fui!